Agora, 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 agora eu tô aquecido de pão pro monastério, agora cê vai ver outro Patife jogando. Aí sim eu vou jogar no teu time, Patife. Aí tem todos contra mim, é isso que vocês estão dizendo. Não confio no Pedro. Eu vou ter que matar todo mundo. Vem pra cá também, Pedro, vai, pra não ficar aí apanhando sozinho. Não, 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 não. Meu objetivo é a conquista. Não, vai, você pegou os caras bons, ó. O BK, o Kraquinho e o... Bom, é só esses dois são bons. É, isso aqui não tem time não, filho. Cada um por si, Deus por Rurundó. É o melhor que você ligou o monitor, né? Ah, sério? Nas costas, ó, seu amigo Prata? Nice. Mano, nossa, eu começo batatando muito, velho. Piscineiro quer me matar, velho. Eu sou o meu time dele. Valeu, valeu, valeu. Valeu, mano. É só eu, hein? Matei o estéreo e o Lipão, agora não. Uma só, não me engatou. Nem vem, nem vem, nem vem. Os caras tentam me matar na faca. Ai, deixa eu falar uma... Um caravial de piroca. Eu não queria ser tão agressivo. Se você disse. Olha, você é maluco, Joe. Você é maluco, Joe. Já tô chegando aqui granudo, hein. Ó, Pedro. Cara, me mandaram um e-mail de trabalho hoje, dizendo, ei, Joe. Aí o cara... Ué. Lipão. Aí, Lipão. Ah, velho. Eu vou dar um tiro nesse jogo. Calma, Lipão. Não, não. É dentro do jogo que dá o tiro. É nos amiguinhos que dá o tiro, Lipão. Não no jogo. Tô tirando ninguém, mano. Isso aí é ruim. Pô. Quando eu acho, acho dois. Ele morre. Ah, só porque eu ia matar, faltou munição. Ah, velho. Que merda. Nossa, a AK é muito gostosa, né, gente? Como eu gosto de jogar com essa arma. Meu Deus do céu. Nenhuma arma e nenhum jogo de videogame tem tanto impacto quanto a bala da AK-47 estourando a cabeça do brother, né? Você sente ela pum, pum, pum. Nossa, o barulho. O jeito que é nosso. Eu acho muito tesão. E eu não sei jogar com ela. Pô, depois eu ajudo a gente tomar aula, Lipão. Aulinha particular, show. Mentira, eu também sou a maior lixo, eu fico cantando. Valeu, Sperinho. Valeu, Sperinho. Eu tô de AK, velho. Acima da CB1000? Nossa. Vai ter um delenhador do cacete, velho. Muito bom. Olha o meu skill não aí, fi. Olha só o outro, olha o outro. Ficou muito puto. Tá nem na base inimiga, mas não tá vindo inimigo aqui. Ah, errei esse tiro no BK, velho. Sério? Nossa, o BK matou eu e você, Patife. Ah, malandro. Você não tá ligado, Lipão. Eu tava do lado dele, velho. De 12 eu deixo o cara me matar, velho. Muita decepção. Trouxa. Nossa, o BK me matou de volta aqui. Deu um tiro na bunda do Pedro, eles iam voando. Parecia um jutsu da dor do milênio lá, do Naruto. Pode não, mano. Ele mora pra caralho pra morrer. Olha o Sperinho. Só no alto ali, Sperinho. Olha que safado. Ah não, BK. O BK tem tanta sorte, quando eu chego perto dele, eu fico muito. Ô, louco. É muito legal quando o meu louco tá nas suas costas, você ainda consegue virar e matar o cara, né? Nossa, é. Não é você. Não consigo jogar isso aqui sem passar raiva. Calma, Lipão. Passa raiva não, querido. Ah, não, Lipão. Eu já tô aqui mais boa. O da hora de corrida armada, mano, é que por mais que você esteja jogando mal no começo, se de repente você inspirar ali e começar a brilhar, GG, velho. Ah, tomei no cu ali. Mano, tem que pegar o BK, mano. Mano, chegou nos Scopes. Bora pegar a faquinha e traz o BK, velho. Cara de auto-shot, puta que é. Ah não, ah não. Nossa senhora. Tô aqui matando. Numa boa, o Patife, aí vem o cara lá da PQP, e dá dois tiros, um bom. Ah, mano, porra, Pedro. Você deu sorte que o meu amiguinho agora te defendeu, viado. O cara botou o corpo na sua frente. Tô de shotgun, meu. Ah, não teve alp nesse mapa? Oh, que tristeza. Shotgun. Ah, não. Ah, não. Pia, creve. Cara, eu levei muita facada nessas duas partidas. Vocês não têm noção. Cada três mortes em mim, uma com facada. Nossa. E aí, BK? Como é que é? Tá de tech e morreu pra um cara de rambo. Do outro prédio, seu lixo. O tiraquinho só me mata, velho. Cadê o tiraquinho? Nossa, peguei o maluco pelas costas. Nice, man. Nossa, que jogada épica. Sai daqui, rapaz. Nossa, o maluco me esfaqueou, mano. Me esfaqueou, mas eu não morri. Caraca, eu tô muito machucado. Tô muito ferido. Nice. Vamos que vamos, vamos que vamos. Isso aqui é pariu. E para a seleção de pistola desse mapa, tá maravilhosa. Você vai adorar. Ah, agora não deu. Vem, eu levei três ali. Oportunidade de matar duas pessoas. Ah, morre, cracudinho. Tá me zoando, né, Lipão? Ah, não, filha da puta sem mãe. Tá me zoando, né, Lipão? Duas V. Eu matei o Pedro, ele nasceu e eu matei ele de novo. Eu nasci, é. Pois é, porra. Eu respondo esse jogo também, caralho. Pedro. O cara me matou na faca, mano. Tava no revolvão. Tinha saído dessa pistolinha aqui dos infernos. No revolvão também, meu. Tira a arma do jogo. Nossa, Pedro. Valeu, Pati, filho. Tem sorte que você me viu, viado. Tinha a arma do jogo, viado. Olha aí, mano. Vocês deixaram o cara me passar, tio. Nossa, velho. Na moral. E aqui. Mas é amigo, mas é amigo. Valeu, valeu, Sterin. Ah, mano. Não é possível, velho. Ah, eu tô nessa arma. Travei, travei. Eu travei, travei também. Puta aí, fudeu. A coisa é muito lenta. Ah, Sterin, eu sou o meu aqui, o Sterin. Caralho, desculpa, parquinho, você da puta. Ai, ai. Ah, esse é o Bete é um tiro, velho. Vem, vem. Deixa eu matar, Pedrinho. Vem, fudendo. Trouxe, né? Ah, mano. O cara meteu uma bala em cada um. Eu ainda dei um e você ali, hein. Nossa. Não consigo matar ninguém. Quem que é que tem primeiro? Ai, a última é aquela favorita do... É o Nunes. Ah, porra. Ah, não, Lipão. Gente, o cara é da faca, gente. Pelo amor de Deus. É do meu time, esse filho da puta. Ah, Pedro. Morre, Pedro. Que cacete. Ah, agora eu quero matar o maluco, velho. Ah, dois caras de faca. Fudeu. Se os dois se encontrar, fudeu. Acabou o jogo. Puta que pariu. Não, não, não. Vou poder fazer sério, só vou acontecer. Ai, filha da puta. É minha vez. Ai, também tô na vaquinha. Caralho. Vamos, time. Não, 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 não. Não. Ele não. Ele não. Lipão, de novo. Eu fui em busca dele, meu. Ele tava com 6% de vida, cara. Eu tô vendo aqui. Eu fui em busca dele, meu. Lipão, entrega todas, velho. Não é possível isso. Eu fui em busca de todas, velho. Puta vida, Lipão. Puta vida, Lipão. Eu vou te bater, velho.